E é nesse ponto localizado aqui no bairro Ponta Aguda que trabalha o taxista que foi vítima de um sequestro na última sexta-feira por volta das 10 da noite. Ele estava na região da Itopala Central, abasteceram o carro em um posto de combustíveis, quando dois homens e uma mulher pediram uma corrida para uma região ali perto, para a margem esquerda. Quando o trio estava no interior do táxi, é que anunciaram que era um sequestro e pediram para que o taxista os levasse até o interior do Paraná, na cidade de Bituruna, que fica a 260 quilômetros aqui de Blumenau. O fato ocorreu durante seis horas, quando eram quatro horas da madrugada do sábado, eles chegaram ao local da corrida. E ali levaram o cabo do celular do taxista e deixaram o celular com o motorista, com a vítima. E ali a situação foi diferenciada, porque além do cabo do celular que foi levado, mais R$ 150 também em dinheiro, que estava com o taxista, foi levado pelos bandidos. Detalhe importante, de lá começou o sofrimento para retornar para Blumenau, pois ele não tinha combustível e nem dinheiro. Isso aconteceu no domingo pela manhã, às oito horas da manhã, ele teve aí o dinheiro para retornar para Blumenau. Chegou em casa ontem à noite, muito assustado, e hoje pela manhã estava dormindo, por isso não pôde atender a nossa equipe de reportagem. Mas esta não é a primeira vez que isso acontece com esse taxista. É a segunda ocasião que ele é assaltado, mais fortemente agora, com esse sequestro e levado até o Paraná. Os colegas que trabalham no mesmo ponto que a vítima, tem até medo de aparecer em função de tal situação de insegurança. Como é que está quando você recebe a informação de um amigo assaltado, sequestrado e deixado no Paraná? A gente fica preocupado, porque a gente trabalha de dia, está com medo de noite, e as pessoas pensam que o taxista anda cheio de dinheiro, então é complicado. A gente fica com medo, com receio, e espera que isso não venha mais a acontecer, então a gente fica muito preocupado. A gente sai de casa, já avisa a família que a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Essa insegurança já é nacional, nem é nossa, não é nem local, é nacional. Então a gente espera que alguém mude a lei para que não haja tanta facilidade nesses assaltos, e como as pessoas fazem o assalto, como se nada fosse acontecer. Esse é o problema. A gente espera que 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 a